e vamos falar agora da Mata Atlântica. Nós estamos em contato com a Márcia Irota, que é diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Márcia, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes. Bom, houve a divulgação aí do Atlas dos Municípios mostrando que 71% do desmatamento da Mata Atlântica entre 2018 e 2019 ocorreu em apenas 100 municípios e tem alguma relação também dessas apurações com relação a anos eleitorais. Eu queria que você me explicasse isso, Márcia. Esse é o resultado de um levantamento que a Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, realizam, já o monitoramento é desde 1985, mas esse detalhamento por município vem sendo feito desde o ano de 2000 e o que a gente observou foi que em maio nós já divulgamos no Dia Nacional da Mata Atlântica os resultados dos 17 estados do bioma, nós tivemos um aumento de 27% comparado com o ano anterior e o que a gente observou é que 71% do desmatamento aconteceu em cerca de 100 municípios e isso coincide também com os anos eleitorais. no ano de 2012 e 2016 nós tivemos um aumento também, um incremento no desmatamento, na quantidade de municípios aí que foram, que sofreram aí a supressão da vegetação nativa. Agora, pode ter alguma relação direta? Qual seria essa relação, Márcia? É, a gente não tem como saber, né, exatamente, mas, sobretudo, fica o alerta para os gestores e principalmente para os novos gestores, né, os novos governantes. Nós estamos no ano de eleição, é muito importante que os candidatos também se preocupem com essa agenda e são 3.429 municípios que estão na Mata Atlântica, que fazem parte do bioma Mata Atlântica, que é patrimônio nacional, e a nossa preocupação e a nossa responsabilidade e compromisso em preservar o que resta. Provavelmente, nos anos eleitorais, pode acontecer uma certa, digamos, uma desatenção, né, não vou dizer uma diminuição na fiscalização, porque não é só o poder público, mas também a sociedade que vem acompanhando, vem denunciando os casos de desmatamento, mas fica aí um alerta para os governantes locais para que estejam atentos às ocorrências que estão acontecendo nos seus municípios. É, houve desmatamento no período de 14.502 hectares, crescimento de 27,2% após dois períodos consecutivos de queda, isso comparado com o período anterior, 2017-2018, que foi de 11.399 hectares, é isso? Exatamente, esse é um levantamento que a gente vem fazendo ano a ano, todo dia 27 de maio, que é o Dia Nacional da Mata Atlântica, nós divulgamos esses dados, então, esses dados são tornados públicos e também encaminhamos, não só ao Poder Público Federal, mas também aos estados, aos Ministérios Públicos Estaduais também, porque para averiguar o que aconteceu, as causas e também para apurar as responsabilidades aí e checar quais foram os motivos, se aquele desmatamento foi legal ou foi ilegal. É, e tem alguns municípios que passam bem da média, nós temos alguns recordes aí, inclusive se fala muito de desmatamento da Amazônia, mas Mata Atlântica também preocupa e o município recordista é Manuel Emílio, que fica no Piauí. Exatamente, nós temos uma faixa de Mata Atlântica no sudoeste do Piauí, e lá é uma região que está bem preservada ainda, quando a gente olha o mapa do Bioma Mata Atlântica, a gente vê esses remanescentes com destaque, mas é uma região que faz limite com o Cerrado e que vem sofrendo esses desmatamentos já há alguns anos. Manuel Emílio, Alvorada do Gurgueia, que também fica bem próximo, Manuel Emílio, é na região dos parques nacionais da Serra das Confusões e da Serra da Capivara, eles estão bem próximos desses parques, é uma área que ainda está bem preservada e que nós precisamos aí garantir a proteção, principalmente nas áreas que estão fora dos limites desses parques. É, e aí pega também dessa região, tem Canto do Buriti, depois tem Minas Gerais Gameleiras, Nova Laranjeiras no Paraná, Cotegipe na Bahia, Porto Seguro, Bahia, Guarapuava no Paraná, São Félix do Coriba na Bahia, Jequitinhonha em Minas Gerais e Santa Luzia na Bahia. Então são vários estados, a Mata Atlântica, ela atravessa vários estados, muitas vezes a pessoa do próprio estado imagina que é uma situação, que é uma mata local, mas não, ela atravessa vários estados. É, são 17 estados brasileiros, são 14 estados na região costeira, do Piauí até o Rio Grande do Sul, que tem áreas que estão dentro do mapa da aplicação da lei da Mata Atlântica. Então, são áreas que estão protegidas e para qualquer tipo de uso ou exploração, requer autorização. A Mata Atlântica permite o desmatamento para fins de utilidade pública ou interesse social, um exemplo é o Rodoanel, onde teve o desmatamento aqui na região metropolitana de São Paulo, que é um desmatamento que foi autorizado. Mas nesses casos, o que a gente observa é que muitos desses desmatamentos que aconteceram na Mata Atlântica são feitos de forma criminosa. Então, nós precisamos averiguar para saber exatamente o que aconteceu. Outra preocupação é com as queimadas, principalmente agora, a gente vem observando vários incêndios no Pantanal, na Amazônia, em outras regiões, mas aqui na Mata Atlântica também, nós tivemos aqui na região da Mantiqueira, e isso também é um outro alerta, porque para garantir que essas áreas sejam preservadas e sejam mantidas. Mesmo que o desmatamento, na maior parte dos municípios, não cause danos mais significativos do ponto de vista do meio ambiente, vale o alerta do ponto de vista de preservação, de se desestimular esse tipo de ocorrência, até porque nós estamos vendo uma situação bastante complicada na Amazônia, você citou a questão das queimadas e a tragédia no Pantanal, não é? Exatamente. E nós temos um patrimônio que, principalmente as áreas, os parques, que nós já possuímos aqui no Brasil, são grandes indutores de desenvolvimento regional, por meio da geração do empreendedorismo, de trabalho e renda, com as comunidades do entorno, e também para as atividades do turismo. Nós precisamos fazer com que esses patrimônios sejam preservados, né? Para garantir os benefícios, os serviços ambientais para a sociedade, mas também para fazer com que as pessoas visitem, conheçam e a região possa se desenvolver com base no turismo de observação e turismo de visitação dessas áreas que ainda estão preservadas, né? Nós temos uma riqueza, o Brasil é uma potência ambiental, além da Amazônia, nós temos outros biomas com paisagens, com uma biodiversidade riquíssima, e o que a gente observa é que a gente vem perdendo essas áreas, algumas delas que sequer nós conhecemos, né? Então, é a preservação, a proteção da biodiversidade que também está sendo colocada em risco, e nós precisamos contar com as pessoas para conhecer, né? Então, o lançamento desse Atlas e também de um aplicativo, aqui tem Mata, é justamente para que as pessoas conheçam, elas visitem essas áreas e elas também ajudem a preservar e, em caso de denúncia também, façam, em caso de agressão ao meio ambiente, encaminhem essas denúncias ao poder público, ao promotor da cidade, nós precisamos de pessoas engajadas aí, protegendo a Mata Atlântica nos seus territórios, nos seus bairros, nas suas cidades. E, Márcia, para fecharmos, como é que é o acesso ao aplicativo? É, aqui tem mata.org.br, as pessoas podem acessar e verificar se a sua cidade está na Mata Atlântica e onde está e quanto tem de Mata Atlântica no seu município, e também aos professores e educadores, nós temos uma cartilha de atividades com informações para que os educadores possam utilizar como subsídio aí para as atividades educacionais. Então, é uma contribuição da SOS Mata Atlântica, do INPE, para que as professoras, os professores conheçam esse material e possam compartilhar também com seus alunos. Perfeito. Ouvimos a Márcia Irota, que é diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Márcia, muito obrigada. Uma boa tarde. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar nosso trabalho. Eu queria também deixar o nosso site, que é o www.sosma.org.br. As pessoas podem acessar e podem acompanhar nossas atividades. Perfeito. Obrigada, Márcia, mais uma vez. Muito obrigada.